Olá, meus queridos, vamos dar sequência aqui na leitura de provérbios. Então, hoje nós vamos ler provérbios 5, onde fala assim, Perigo da mulher leviana, porque os lábios da mulher alheia destilam mel. O seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como absinto, como fel, aguda como a espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Então, já fazendo uma reflexão inicial aqui, o que eu tenho aprendido a cada vez que eu leio provérbios 5. Primeiro aqui, a gente tem que ter muito cuidado com as propostas, né? Ela parece, geralmente, às vezes ser muito boa, mas no final, o resultado não é aquilo esperado. Muitas vezes nós somos seduzidos por propostas financeiras, propostas de trabalho. E quando nós vamos analisar o final dessa parceria, desse projeto realizado, ele não é aquilo que parece, né? É, muitas vezes, a enganação, a sedução por alguma situação. Traz também aqui como reflexão sobre a questão da sabedoria no casamento, né? Fala sobre adultério, que a gente precisa estar muito atentos, porque em qualquer momento podemos cair. Então, peguei aqui alguns códigos. Muitas vezes também eu trouxe como reflexão em que nós estamos vivos mortos. Vivemos como um zumbi. É aquela situação que nós vivemos no automático. Dormimos, acordamos, fazemos o que tem que ser feito de forma mecânica. E aí, vivemos como zumbis, sem realizar, de fato, o nosso chamado. Sem, de fato, viver com ânimo, com bons ânimos, com louvor, com alegria. Então, foi a minha interpretação inicial. E dando sequência no versículo 6. Longe de andarem pela vereda da vida, seus passos se extraviam sem saber para onde. É isso que eu acabei de falar, né? Viver no automático. Escutai-me, pois, meus filhos. Não vos apartais das palavras da minha boca. Aí sim, tem que ter muito cuidado para a gente não afastar da promessa de Deus para a gente. No versículo 8. No versículo 8. No versículo 10. Então, eu fiz algumas anotações aqui. E de aprendizado. De provérbio 5. Olha que, quando fala, por que eu não escutei os meus mestres? A importância de ouvirmos as pessoas sábias. De termos mentores. É importante termos conselheiros. Pessoas que nos orientam na vida. E mentor é justamente alguém que já passou por alguma situação, alguma experiência. Este mentor pode ser desde o pai, um líder. Ou até os programas mesmo de autoconhecimento. Mas, ouvir a voz de alguém, para que eu não venha me arrepender depois. É aquela velha expressão que já passou por isso. De quando nós cometemos algo e a gente fala assim, por que eu não ouvi meus pais? Ou aquele conselho. Então, a gente se perde muitas vezes na rapidez ou na impaciência de esperar o tempo certo. Nós somos impudentes com nós. Então, o provérbio 5 nos convida a parar um pouquinho e refletirmos sobre a nossa conduta. Não termos comportamentos estranhos. E fala também sobre a questão da construção. Aquilo que eu construo, eu vou receber. Então, a prosperidade vem de uma relação de plantio e colheita. Então, provérbios nos convida a não brincarmos. A não levarmos a vida na brincadeira. Ou levarmos a nossa vida no faz de conta. É preciso conduzir nossa vida com muito mais seriedade. E traz também a questão da fidelidade à mulher. Bebe água do teu posto e das correntes da tua cisterna. Começa o versículo 15. Tuas fontes se derramarão por fora e teus arroz nas ruas? Sejam eles só para ti, sem que estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte. Regogiza-te com a mulher da tua juventude. Coça de amor, serva encantadora. Que seja sempre embriagado com seus encantos. E que seus amores te embriaguem sem cessar. Porque agem na enamorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha. Pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa sobre suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas. E ligado com as cadeias com o seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de loucura. Bom, aqui fala muito sobre a questão da relação, da fidelidade. De manter-se firme com a pessoa que você escolheu para casar. Casamento é uma aliança muito séria. E muitas vezes não levamos a sério. Então, quando ele convida que seja bendita a tua fonte. Regogiza-te com essa mulher da tua juventude. Então, hoje, em uma relação de amor líquido em que se esvai. Em que as relações, elas se perdem. Aquele amor acaba-se rapidamente. Tudo esvazia-se. Tudo sai muito rápido. É importante tomarmos como reflexão. a partir do momento que nós decidimos a ter uma relação, claro, com exceções. Algumas questões que o casamento não tem mais sentido. Tem violência, não tem mais respeito pelo outro. Claro que é saudável, inclusive. Que tenha uma relação de separação. Neste caso, na minha compreensão. Mas, nós estamos perdendo aí muito rápido. Porque nós estamos... Não estamos sendo persistentes nas relações. É preciso ter mais paciência. É preciso desenvolver o sentido de compaixão, muitas vezes. Porque quando nós estamos em momentos diferentes, e às vezes, nós não damos tempo para o outro. Nós queremos que o outro também siga o nosso estilo de vida, a nossa mentalidade. E quando entendemos que cada um está no seu processo, a gente aprende a respeitar mais. Isso se aplica no casamento e nas relações pessoais, profissionais. Então, meus queridos, eu deixo esse convite para vocês. Finalizo aqui com a nossa reflexão. E que nós possamos nos corrigir. E, sobretudo, ouvir os sábios. Ouvir a voz de Deus. Que Ele sempre nos orienta com muita sabedoria. Então, até mais. Ouvir a voz de Deus.